Pode ir. Hoje a gente está aqui na Cracolândia, recebendo o nosso filme com nossa vantagem. É uma honra poder ter recebido o convite do Eduardo Soufici para poder receber esse filme aqui como uma ferramenta de comunicação e de transformação também. Para a gente como produtor é importante não só fazer filme, mas levar o filme onde não tem cinema, que é o verdadeiro papel da minha opinião, é levar o cinema onde não tem cinema. Então está aqui hoje super feliz, parceira com o Ivan Guilhianos para realizar esse filme. Então estou super honrado. E aí Ivan? Cara, bacana pensar que o Soufici convidou a gente um mês e meio atrás. Foi uma coisa que a gente recebeu o convite ali no cinema, numa sala de cinema. Ele foi ver o filme e ali ele falou, cara, esse filme tem que ir para a Cracolândia, a gente falou, cara, é marcar o dia e ir lá, né? E é bacana ver como a galera presta atenção no filme, né? É uma mensagem que eu acho que tem muito para agregar aqui para eles. Essa bota influenciou muita gente em vários sentidos, né? pela parte da música, pelo cinema, enfim. E aqui está influenciando pela mensagem de vida dele, de vencedor, de batalhar. Enfim, espero que o filme ajude aqui um pouco a galera a ter um pouco mais de cultura e quem sabe até tenha uma mudança mais radical na vida mesmo, né? Que a Sabota conseguiu com a vida. Que a Sabota conseguiu.